Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, está chegando agora meu nome é Yara. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Hoje meu esposo vai compartilhar um vídeo com vocês dessas lindezas aqui, gente. Olha que maravilha! As abelhas aqui fazendo o trabalho delas. Estamos com bastante abelha, viu gente? Bastante mesmo! Espero que vocês gostem e se gostarem peça aí a vocês já. Deixe o seu like, ative o sino de notificações para que todas as vezes vovó e Yara postaram um vídeo, vocês sejam notificados. E elas estão aqui, fazendo o trabalho acontecer. Aqui é um pé de pitanga, nós estamos com pitanga, acerola, carambola, pimenta rosa, tudo com essas lindezas aqui. Vamos lá para o vídeo de hoje. Beijos pessoal! A pitangueira está em floração, a floração grande e a quantidade de abelhas africanizadas e as nativas, elas estão presentes aqui. Polinizando, recolhendo o pólen, a gente vê que as perninhas aí estão todas elas, tanto as nativas quanto as africanizadas, elas estão com bastante pólen nas pernas. E eu confesso que essa floração em espaços tão curto de tempo, para mim foi surpresa. O barulho aqui de abelha está um negócio doido. Algumas vezes, paizinhas também. Mas, ante a proximidade da câmara, elas acabam voando. A pergunta que o pessoal faz é assim, as abelhas não atacam aqui num momento desse? Não, elas estão mais preocupadas com o trabalho delas. Claro que se você matar uma abelha aqui e liberar o odor da pitoxina, você pode ser atacado. Mas, no geral, elas estão muito concentradas no trabalho. Não tem tempo a perder com a gente, não. É preciso sempre que a gente conheça um pouco o comportamento animal, para não estar destruindo à toa, para não estar nessa ojeriza, nesse medo todo. Porque o que mais destrói é o medo. E, normalmente, o medo, ele, quando ultrapassa um determinado limite, ele é danoso. Um pouco de medo faz parte da prevenção. É a cautela. Mas, quando extrapola um determinado ponto, aí já traz danos. Bem, eu trabalho para ele. Essa abelhinha preta aqui, ela não faz um trabalho muito bom, não. Mas, aqui, é africanizada. E, todas elas estão com material recolhendo. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês gostem. E vamos lá. Um abraço a todos. E vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. Obrigado.